A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por favor, né? Por favor, né? Tome, né? Tome, cú vyděl? Tomem, cú vyděl? Tomem, cú vyděl? Jo, je, to svojně. On to stoprou, tebona? A, dobrý jebona. Mám to vyděl, že jsem to začil. A měj to prděl, ale to neprděl. To? Tomem nepotředná volna. Kde je? Tomem, kde je? Tomem, kde je? Tinha aqui no azul, tudo bem. Tipo doangle? Ponder. Posição do chão do chão do chão? Fim com o chão do chão do chão. Tence de chance de ximpa. Tendo que não me desculpa. Tendo que não adota o chão do 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 chão. Já está chegando lá no chão, porque não está chegando. Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.